O que é a comunidade de Itaupuã e a Desascença? A todos que vieram aqui na festa prestigiar esse belo pensamento do tipo camaleão, como sempre ele surpreende com as coisas boas e os amigos dele, o grupo que formamos essa equipe e foi uma coisa maravilhosa, nunca vista aqui na região. A organização, agradecer por tudo, agradecer a todos que vieram, parabéns a todo mundo que teve a coragem de vir participar e é isso, Aloha, Namastê e para o ano estaremos juntos, se Deus quiser. Mabro vai ter que ser. Mas a gente precisa mais de um pesquisa. Tá meio queimar! Vamos lá, Mabro! Vibração, Mabro! Cadê o presidente, Mabro? E aí